Nesse episódio, a gente vai ver uma entrevista que o empresário e apresentador Miguel Vaccaro Neto fez com um cantor que foi muito importante, que teve bastante fama, nos anos 70, chamado Abílio Manuel. O Abílio Manuel chegou a ser reconhecido como um grande letrista, como um grande compositor, também como um intérprete das suas próprias músicas, né? E ele vai contar para o Miguel Vaccaro Neto e pra gente aqui um pouquinho dessa trajetória da carreira dele. Eu achei curioso porque quando se fala no nome Abílio Manuel, eu me lembro, como criança, né? De ter um disquinho, um compacto, onde ele cantava uma música pra crianças, que chamava-se Bom Dia Amigo. Não sei se o pessoal lembra. Bom dia amigo, bom dia irmão. Pra mim era a música mais conhecida do Abílio Manuel, até porque foi o meu primeiro contato com ele. Mas apesar disso, eles praticamente não tocam nessa música durante a conversa deles, no decorrer da entrevista. Eles vão falar sobre músicas depois, mais recentes que ele fez, que participou de festivais, que inclusive ganhou um festival universitário. Mas em nenhum momento se toca no Bom Dia Amigo. O Abílio Manuel vai contar também que a família dele toda é originária de Portugal e que eles tiveram que fugir para o Brasil, meio que refugiados da ditadura do Salazar em Portugal. Então, por questões políticas, chegaram ao Brasil. Ele, criança, acaba meio que se tornando um brasileiro de adoção. E apesar de nunca ter tido uma cidadania brasileira, continuar sendo português, ele mesmo se considera um compositor legitimamente brasileiro. Vamos dar uma olhadinha então no grande Abílio Manuel, dando essa entrevista pro Miguel Vacari, contando um pouquinho da trajetória dele, da carreira de tantas composições e muitos sucessos que ele fez. Dá uma olhada nessa história. E que tudo mais vá pro inferno Eu sou o escravo, eu sou dos olhos dela. Pena Verde no chapéu Me deu sorte, ela caiu do céu Hoje, Abílio Manuel, como vai você? Tudo bem? Tudo bem. Pena Verde, foi um sucesso seu no tempo dos festivais universitários? Sim, foi o segundo festival universitário, eu já tinha participado do primeiro e tal, e aí no segundo, da TV Tupi, assistindo a TV Tupi, que era com aquele pessoal todo, Flávio Cavalcante, aquele monte de jurados, aquele pessoal que fazia... Um instante maestro. Isso, justamente aquele corpo jurado é o que definia lá com as estudantes, e eu tive a sorte de representar os estudantes naquele momento, foi uma corrente, o pessoal da USP, todo lá e tal, e foi aí, eu ia lá com o blusãozinho da física, da faculdade, cantar, e ganhei o festival, foi uma felicidade muito grande, o início do start da carreira, praticamente. Da sua carreira. É a família sua toda de Portugal? Sim, nós viemos para cá corridos, né? Corridos por quê? Por causa da Revolução dos Cravos? Da ditadura, não, muito pelo contrário, a Revolução dos Cravos era aquilo que a gente almejava que acontecesse, sempre esperou, meu avô esperou 50 anos para acontecer, ele morreu no Brasil, morreu um ano antes da Revolução dos Cravos. Então nós viemos perseguidos pela ditadura do Salazar, em Portugal, e aqui instalamos toda a família, todo mundo era fechado na polícia secreta, da polícia do governo português, e nós viemos fugindo. É como se você fosse fechado no DOPS aqui, mas eu tenho uma referência. E evidentemente que isso foi uma coisa traumática para a família, mas ao mesmo tempo eu me identifiquei com toda a cultura brasileira, hoje praticamente o que eu faço é música brasileira. Você tem cidadania brasileira? Não, não, não tenho. Eu sou português, sou português, acho que isso não tem nada a ver, acho que essa coisa da cidadania é muito conveniência, né? Ah, eu queria trabalhar num cargo público, aí eu falava, mas a gente é, a gente é mesmo de onde nasceu e tal, e muito do que a gente vive. No caso, eu sou muito do Brasil, eu sou brasileiro, muitas coisas, tenho uma filha brasileira, casei com brasileira. Casou com uma? Três. Três? As três eram brasileiras. Sim. São brasileiras? São brasileiras. She came in a dream, bringing the sounds, like a shining star blinding me around. Crossing all the sky, landing in my space, bewitching my heart when I saw her face. How can I describe? She's here beside, waking mighty size, sleeping like an angel. Adorable child, makes me play again. Adorable child, oh, I want to say. Adorable child, sleeping like an angel. Essa, adorable child.